Porque o negócio se desvalorizou quando você não estava lá, à frente da WhatsApp. Isso foi uma coisa um pouco Steve Jobs, assim, tipo, os caras sentiram o que precisava ter de volta, assim. Quando eu vendi, aconteceu uma fatalidade. Duas coisas acontecendo para a queda da empresa. A primeira delas, uma fatalidade. Eu demorei muito escolhendo para quem venderia, porque eu queria ter a certeza que... Eu sempre trato de minha filha, a WhatsApp, né? Queria ter a certeza de que ela seria bem cuidada. Aí o que acontece? A gente fechou a venda, não sei se dois ou três meses depois, algo assim, bem curto, bem curto o espaço. O fundador da Abril, o doutor Roberto Tibita, faleceu. Aí entra aquilo que eu sempre falo. Uma empresa, ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. E aí o que aconteceu? Aquela empresa passou a ser herdada. E os filhos não tinham o mesmo interesse no negócio. Então, a nossa empresa, que foi comprada por esse grupo, três meses se passaram, ele falece. A empresa caiu num limbo, porque toda empresa compradora caiu no limbo, né? Você imagina? Caiu no limbo. E aí, qual foi a decisão dos herdeiros? Foi vender a empresa deles. A empresa inteira. Dentro da qual estava a WhatsApp, que eles compraram, e várias outras empresas que eles tinham comprado. Então, ficou aí 11 meses de limbo. Se coloca agora no lugar do franqueado da WhatsApp, que tinha loja para abrir, loja para inaugurar, que estava ali apostando no negócio, que tinha recém tido um baque com a minha decisão de venda, mas que já tinha assimilado, que estava animado já com a Abril, porque eu fiz um trabalho ali para eles ficarem animados com a entrada daquela empresa. 11 meses depois. Ou seja, ficou uma insegurança generalizada. Vários franqueados não abriram escola, seguraram investimento. Ficou aquela insegurança, aquela incerteza, porque é uma rede de franqueados de várias franquias. Então, esse foi o primeiro fator. E o segundo fator, que combinado com esse primeiro, foi o Brasil ter descido a ladeira. Porque eu vendi em 2013. Pré-crise ali, total. Pré-crise totalmente. 2014 já embarcou na crise. 2015, recessão. Ou seja, o Brasil desceu a ladeira com instabilidade política, manifestação toda hora, incerteza, impeachment, recessão e negatividade geral rolando no mercado, todo mundo desesperado no mercado. Ou seja, a combinação desses dois fatores foi fatal. Até que o quê? A Abril Educação foi vendida. Um fundo comprou. E aí, esse fundo que comprou, quando assumiu, leva uns seis meses até entender todo aquele negócio. Várias empresas que faziam parte do grupo. Ou seja, mais seis meses de limbo. São três anos. Então, em três anos, essa combinação, o Brasil virou outro Brasil. Os múltiplos não eram os mesmos. Eu vendia múltiplo quase 12. Então, a desvalorização é uma combinação de mudança do Brasil, mudança de múltiplos e também de queda e perda de performance. E aí foi quando eles me contactaram, me ofereceram a possibilidade de recomprar e eu aproveitei essa oportunidade. Porque eu recomprei por algo em torno de 85 milhões de dólares. Ah, você está afim de ver o programa completo, não é mesmo? Você curtiu esse corte? Enfim, espero que sim. E o que eu quero te dizer é que o programa completo, ele está no Spotify, de graça, tá? Você não precisa ser assinante, você não precisa de nada, ele é de graça. É só você clicar no link da descrição ou você ir lá no Spotify e colocar PrimoCast e você vai encontrar esse programa completo, tá bom? Espero que você curta.